Multikids apresenta Tartarugas Ninja Throw and Battle Os inimigos estão atacando e as Tartarugas Ninja se preparam para a batalha Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello Os heróis pulam no meio do perigo e encaram os inimigos com golpes incríveis Ninguém vence as Tartarugas Ninja Tartarugas Ninja Throw and Battle Ação e diversão da Multikids Multikids! Multikids!